Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A prefeitura investe na confecção de absorventes reutilizáveis por mulheres em regime prisional. Campanhas de vacinação contra a influenza e sarampo começam na próxima segunda-feira. Uberlândia ganha projeção nacional com o programa Saúde na Escola. Centro de Convivência e Cultura reúne pacientes da rede de saúde mental para um grande espetáculo. Copa Futel de Futsal Feminino Adulto começa neste domingo. E ainda, atletas de Uberlândia disputam o Campeonato Estadual Sub-20 de atletismo neste sábado. A partir de agora, essas e outras notícias você confere na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A prefeitura de Uberlândia firmou mais uma importante parceria para a capacitação e ressocialização da população privada de liberdade da penitenciária Pimenta da Veiga. Ontem, quinta-feira, a prefeitura de Uberlândia realizou a assinatura simbólica do acordo de cooperação para o projeto que será voltado a mulheres detentas com foco em uma oficina de costura, que terá como produto a fabricação de absorventes reutilizáveis, denominado Programa Biosocial, ação que traz dignidade. Na oportunidade, também foi firmado um termo aditivo ao projeto Pontos que Unem, para a confecção, via detentos da ala masculina, de lençóis que serão utilizados em unidades de saúde da rede municipal. A secretária de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, nos conta um pouco mais sobre o novo projeto. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para assinar o primeiro termo aditivo do convênio Pontos que Unem, que é o convênio que a gente tem com a administração penitenciária, mais o Fórum Governo de Minas, para que os presidiários pudessem fazer as máscaras. E agora, como o uso de máscara reduziu, os detentos vão começar a fazer roupa de cama hospitalar, que serão usadas nas nossas UAS, nas unidades de saúde, no hospital municipal, no anexo do hospital municipal, para consumo próprio, que é uma coisa que a gente precisa muito. E com as detentas femininas, a gente está assinando um convênio, onde a Secretaria de Desenvolvimento Social, também através, junto com o Governo do Estado, em parceria, nós vamos estar implementando a fabricação de absorventes reutilizáveis. A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início agendado para a próxima segunda-feira, dia 4 de abril. A primeira etapa segue até o dia 2 de maio e atenderá idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A vacinação visa minimizar complicações decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza, principalmente na época do inverno, quando as pessoas estão mais propícias a algum tipo de infecção respiratória. A Campanha Nacional contra o Sarampo também terá início na próxima segunda-feira. A vacinação faz parte de uma ação realizada pelo Ministério da Saúde e, neste ano, ocorrerá de forma simultânea com a Campanha de Vacinação contra a Influenza. A campanha é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde, que serão convocados para atualizar a sua situação vacinal. Mais uma ação realizada em Uberlândia é destaque nacional. Desta vez é o programa Saúde Escolar, realizado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, que despertou a atenção de equipes do Ministério da Saúde. Nesta semana, eles vieram à cidade para gravar um vídeo comemorativo aos 15 anos de ações exitosas do programa Saúde na Escola. O material será divulgado para todo o Brasil, tornando a cidade uma referência nacional. Kátia Godói Cruz, analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde, conta um pouco mais sobre a escolha por Uberlândia. Esse ano dos 15 anos, estamos procurando experiências exitosas do programa Saúde na Escola para a gente poder dar visibilidade. Chegou para nós um relatório descrevendo algumas ações do município de Uberlândia por meio da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A gente estava fazendo todo esse levantamento junto com os estados, procurando na internet, olhando o nosso sistema de monitoramento do ESUS. E tanto a Secretaria do Estado de Minas Gerais nos indicou, e a gente gostou bastante do que a gente viu no relatório, quanto a gente também observou que no nosso monitoramento do ESUS, Uberlândia também registra bem direitinho as ações. Então, a gente imaginou que para a gente poder ter algo tão organizado, ações tão bem sucedidas, seria de fato um município exemplo no programa Saúde na Escola. Um município que consegue de fato articular a saúde com educação, que consegue realizar um planejamento por meio do grupo de trabalho intertorial, consegue ter também essa organização em relação ao registro das ações, que é muito importante o registro para dar essa visibilidade às suas ações. Então, para esse momento de comemoração, a gente achou que Uberlândia seria um ótimo exemplo para os municípios aqui do Brasil. O programa Saúde Escolar é realizado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia. Júlia Oliveira, gerente da Unidade de Saúde do bairro Novo, o Moarama, que foi visitada pela equipe do Ministério da Saúde, fala sobre a satisfação de ser referência nacional. Nós ficamos muito felizes e lisonjeados porque é uma forma de reconhecimento de todo o trabalho que toda a equipe vem desenvolvendo com a população. Então, estamos muito felizes e motivados a fazer mais sempre, melhorando, atuando de forma mais resolutiva. Então, estamos muito felizes e motivados para que a cada dia consigamos melhorar o atendimento à população aqui da nossa unidade. A tarde de ontem foi de celebração para o Centro de Convivência e Cultura voltado para a assistência em saúde mental. Inaugurado em março de 2008 pela Prefeitura de Uberlândia, a unidade integra o trabalho da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde no cuidado e assistência a pacientes com transtorno mental grave. Para celebrar os 14 anos dessa conquista para a cidade, pacientes participaram de um espetáculo no Cine Teatro Nininha Rocha, o Talentosamente 14 anos de Arte, Cultura e Saúde Mental. Sandra Oliveira, de 57 anos, que frequenta o Centro de Convivência e se apresentou para um público de cerca de 100 pessoas, conta um pouco da importância do Centro de Convivência e Cultura. A importância do Centro de Convivência para todos nós, tanto para mim como para cada um, foi a descoberta que nós temos problemas, mas eles ensinaram que nós educamos os nossos problemas. E através dessa educação, que eles tantos têm nos ajudado, porque é oficina, canto, é abraço, carinho, as escolas são muito carinhosas, todos os profissionais têm ensinado a nós que o dia de hoje é cada dia mais maravilhoso. É isso que nós temos que dizer. Agradeço a cada um dos que estão, tendo que ter poucos que não puderam, mas a maioria aqui são todos que conseguiram atravessar etapas, etapas de depressão, etapas de até de esclerose, de problema mental, bipolar, todos conseguiram atravessar. Com isso, vamos passar nossa cultura para cada um. Começa neste domingo, dia 3 de abril, a Copa Futel de Futsal Adulto Feminino, com a participação de 17 equipes, divididas em três chaves, com quatro equipes e uma com cinco. A primeira rodada da competição terá oito jogos, sendo quatro neste domingo, na Arena Sabiazinho, lembrando que os jogos terão entrada gratuita. E quatro deles serão no dia 10 de abril, no Poliesportivo Patrimônio. A coordenadora de futsal feminino da Futel, Juscelina Domingos, fala agora um pouco mais sobre o futsal feminino em Uberlândia. Nesse domingo, iniciei a Copa Futel Feminina, com o maior número de equipes femininas já inscritas na competição. A expectativa é muito grande, as equipes estão investindo, tem equipes de fora, tem atletas que vêm de outras cidades para completar as atletas daqui, tem equipes jovens, equipes experientes, e a expectativa é muito grande para o feminino alavancar de vez aqui nessa cidade. Aguardo todos vocês, que vocês possam comparecer e apoiar o futsal feminino. Cinco atletas da equipe Praia Clube Futel disputam amanhã, dia 2 de abril, o Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-20, realizado em Ipatinga. A equipe uberlandense será representada por Marco Túlio Silva, que competirá nas provas de 800 e 1.500 metros rasos, Gustavo Almeida, no lançamento do dardo e lançamento do disco, Luiz Henrique Silva, nos 200 e 400 metros rasos, Samir dos Reis, no salto em distância e 200 metros rasos, e Rafaela Lima, no lançamento do dardo e lançamento do disco. O evento conta com a participação de atletas de todas as regiões de Minas Gerais. O atleta Marco Túlio, que atualmente ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, na prova de 800 metros rasos em sua categoria, nos conta agora um pouco mais das suas expectativas para a prova. A expectativa é sempre as melhores, né? A gente vai agora estar disputando nosso campeonato mineiro aí Sub-20. A minha segunda vez fiz campeonato, é um campeonato muito importante aí para a gente. A gente espera ter um bom resultado. A gente vai se esforçar bastante para a gente ter uma boa colocação, um bom desempenho, para a gente conseguir pegar os podes nas minhas duas provas, que são os 800 e os 1.500. Umas provas bem puxadas. Vai ser bem difícil devido às condições climáticas. A gente não vai estar desistindo. A gente vai estar lá, se dedicando e empenhando o nosso máximo, que é o que a gente sempre faz. A gente sempre busca ter a nossa melhor marca, o nosso melhor desempenho, para a gente estar conquistando aí uma boa colocação e subindo nos pódios nas nossas duas provas. E hoje, sexta-feira, temos uma participação especial na rádio Nossa Cidade. Sabia que você pode ajudar milhares de crianças e adolescentes com o seu imposto de renda? É fácil! Basta indicar que o imposto pago vá para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Com isso, você faz com que o dinheiro seja aplicado aqui em Uberlândia, em projetos que vão transformar vidas. Oi, aqui é Rafa Kalimann. E aí, bora ajudar nos projetos locais? Eu já ajudei. E você? Giro de Notícias E o Giro de Notícias de hoje começa falando em inclusão. Para permitir que as pessoas com deficiência visual conheçam seus direitos como consumidores, o Procon de Uberlândia conta com o Código de Defesa do Consumidor em Braille, sistema de escrita tátil. O código adaptado e atualizado no ano de 2021 foi doado pela empresa de telefonia TIM e pode ser consultado na sede do órgão e também na unidade do Procon Móvel. Atenção Servidor O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, segue convocando aposentados e pensionistas para o recadastramento anual, mais conhecido como prova de vida. Os nascidos no mês de abril podem ir presencialmente ao Instituto para realizar o procedimento, que é obrigatório e importante, para garantir o pagamento do benefício em dia. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita, repetindo, o telefone 3239-6700. Confira agora a Agenda Cultural de Uberlândia para os próximos dias. Olá pessoal, eu sou o Flávio Bernardes e essa é a Agenda Cultural dessa semana em Uberlândia. Terça-feira, às duas e meia da tarde, Zeija Dojo traz a palestra Sensibilização ao Autismo, na Biblioteca Municipal. E na quinta, às sete da noite, temos o lançamento do livro Tempo Outonal, de Elza Teixeira de Freitas, no Cine Teatro Nininha Rocha. Sábado, às nove da manhã, é a vez da banda municipal se apresentar na Praça Chico Mendes. E às oito da noite, Yuri Marçal estará no Teatro Municipal com seu stand-up Nem Se Minha Vida Dependesse Disso. E aí, gostaram? Semana que vem, a gente volta com mais arte e cultura pra você. Até lá! Giro de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira Jornalista responsável pela edição, Bia Montes Responsável técnico, Cristiano Silva Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fazer mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade